Fala aí galera, beleza? Tudo bem? Galera, vamos aí para mais um vídeo, mais uma análise de mais uma luva. Hoje aqui eu estou com o modelo aqui da NGA, modelo Prio Blackout, tá? Esse modelo aqui é o modelo de entrada, galera, da marca. A gente já pode ver aqui os modelos de entrada já pela embalagem. Essa é a embalagem bem simples, tá? Somente para o transporte da luva e também para o mostruário na loja. Se você for encontrar na loja, para deixar pendurado na loja. É uma embalagem que não tem nenhuma resistência, então não serve para a gente estar utilizando após o primeiro jogo, nada assim. Só se você for muito cuidadoso e guardar bem ela certinho, tá bom a embalagem? Para evitar que ela rasgue, ela já está rasgada aqui, só do transporte dos correios aí, da transportadora já rasgou. Então, galera, essa embalagem aqui é bem simples, é só para transporte mesmo, tá bom? Vamos lá, essa luva aqui, ela se encontra na faixa dos R$200 até R$220, tá bom? A apresentação da luva aqui é bem bacana. Ela vem com esse papel aqui para evitar que as duas luvas grudem uma na outra. Porque realmente essa luva aqui tem um grip muito bom. Quando ela está novinha, ela chega na embalagem, tá? A gente pode até perceber aqui, ó. Vem grudada uma pau na outra aqui. Tem que ter bastante cuidado para você retirar uma da outra aqui, senão você pode estar estragando antes do primeiro uso ainda, né, galera? Imagine só você comprar uma luva e antes de você usar, você está estragando. O interessante da NGA, eu sei que é para baratear o custo da luva, mas a gente viu aqui que o dedão já vem grudado na palma. Seria interessante, né, o papel aqui por dentro, né, no caso, né, interessante, seria dois papéis desse aqui, né, dessa forma assim, ó, um aqui e outro aqui, na outra mão, para evitar esse tipo de acontecimento da lula vir grudada. Mas ela vem tranquila, então a gente recebeu que retiramos com cuidado, não tem problema nenhum. Galera, vamos aqui para a luva. Vamos começar aqui com o dorso da luva, galera. Como é uma luva de entrada, a gente pode perceber que todo o dorso dela é de material sintético, tá? Então, também aqui a parte da cinta também é de material sintético, a gente tem a área de personalização, mas é um dorso bem simples, né, sem muita tecnologia, apenas com esses cortes aqui, né, no dorso, né, para dar mobilidade na sua mão, aqui na ponta dos dedos também tem esse corte, né, a gente pode analisar bem aqui os cortes, né, da boa mobilidade da sua mão. Essa zona aqui de soco, na verdade, ela não é uma zona emborrachada, tá? Como outras luvas aí do mercado trazem essa tecnologia melhor, né, aqui só é um alto relevo, também material bem fino, então não é tanto assim eficiente quanto as outras, né. Aqui também a gente tem uma parte, uma costura também, né, uma parte também para dar mobilidade aqui a seu punho, a sua mão, né, na verdade. E vamos lá começar pela cinta. A cinta não é uma cinta elástica, é uma cinta simples, é uma cinta de apenas uma volta só, tá, galera? Com dois pontos de fixação, um aqui na parte do dorso, da frente, né, e um aqui na parte de trás aqui da munhequeira. A gente pode notar que é uma munhequeira elástica, de boa qualidade, utilizada em vários modelos de várias marcas aí, de entrada também. A gente tem aqui um puxador lateral, também de boa qualidade, né, material sintético. E dois pontos de fixação, um atrás, você já falei, e um na frente. Não gosto desse ponto de fixação, porque geralmente a gente coloca a luva e acaba puxando por essa parte aqui, acaba, né, desgastando a luva à toa, né. Então, aqui tá a cinta, material também sintético, né, como eu já falei, o dorso inteiro é de material sintético, por ser uma luva de entrada. Vou calçar ela pra gente ver como é que fica nas mãos. Galera, é o seguinte, essa luva aqui, ela tem um ajuste muito, muito, muito bom. Ela fica muito boa na mão, tá bom, galera? Então, assim, essa aqui é o número nove, né. Se você usa nove, é interessante você pegar a dez, tá, galera? Por quê? Porque ela ficou bem justa na minha mão, bem justa mesmo. Meus dedos estão bem apertados aqui nas pontas, tá. Então, um detalhe aí pra vocês estarem vendo aí na hora da compra, é você comprar um número a mais do que você utiliza. Vamos aqui para a palma, né. A palma, ela é de latex natural, tá, de três milímetros, três e meio milímetros, tá bom. No corte gecko, né, que é um corte aí que mistura o whole finger com o corte flat, que essa região aqui é corte flat e aqui nas pontas deles é whole finger, tá legal? Um corte muito bacana, eu gosto muito dele. Temos aqui também o corte venote aqui na palma, também pra evitar, né, que rase, né. Ele é de um material mais elástico aqui, ó. A gente pode perceber que é um material mais elástico, né. Nós temos também essa zona de abrasão. Galera, eu vou tirar da mão, porque a gente tá dando... Vou pegar outra mão aqui, porque a gente tá dando uma olhada. A gente tem essa zona de abrasão, tá, na palma. Note que é uma zona de abrasão bem frágil, galera. Essa zona de abrasão aqui poderia ser uma zona de abrasão mais emborrachada, mais firme, né. E um pouquinho mais pra dentro aqui da luva, aqui, ó. Um pouquinho maiorzinho aqui, um pouquinho maior e de um material mais resistente, galera. Esse material aqui, ele não é igual a da palma, não é latex igual a da palma. Mas também é material bem frágil, né. Então, essa zona de abrasão aqui, creio que não vai muito, é, surtir efeito, né, na luva. Então, NGA poderia estar melhorando um pouco dessa zona de abrasão. E, galera, do resto, o que que eu falo pra vocês? Ela tem um grip muito bom. Tem um grip excelente de aote. Pode ter, ó. Ela tem um grip excelente. Mas, galera, não é indicado você já utilizar ela depois que você retira ela da embalagem, tá bom? Porque, se você, com o suor da sua mão, ela molhar, ela vai virar um sabão, tá? Ela vai virar um sabão e você vai passar por momentos difíceis no jogo. Você vai ter que utilizar mais bolas rebatidas. E se vier um cruzamento, se tiver que sair, vai ter que socar a bola. Então, galera, você não vai passar muita firmeza pra você. Nós temos aqui também essa região aqui do mini-hole finger. E aqui também uma parte do material sintético aqui, pra dar mais ajuste na sua mão. Galera, pontos fortes dessa luva é o ajuste. Gostei muito do ajuste da luva. Luva muito ajustada, muito boa. O corte, e a gecko aqui é um corte bem bacana, bem legal. Então, tá certo? Só fique atento apenas ao número, compra um número maior, tá certo? Porque o número 9, que é o número que eu utilizo normalmente, né? Normalmente eu utilizo entre 9 e 10. O 10 ficaria mais confortável. Também ajudaria também na durabilidade da luva, da costura e tudo mais. Então, essas aqui são as minhas primeiras impressões. Temos aqui, entre os dedos aqui, o tecido mesh. Aqui também tem tecido mesh. Mas creio eu que não passa muito ar aqui pra respiração da mão. Tá bom? Todos os dedos têm abertura, né? Aqui também tem. Tá por ser um corte gecko, né? Por ser essa parte, essa região aqui, flat. Então, ela tem as aberturas laterais aqui. E ajudam a respiração. Mas bem pouco. Galera, é isso aí. É mais uma opção no mercado. Tá bom? Tá na faixa aí dos seus, que nem eu falei, né? Dos seus, dos 199 até 219. Tá bom? E é mais uma opção aí pra vocês. Espero que vocês gostem. Fiquem aí com mais um pouco dos detalhes da luva aí. Uma luva simples. Uma luva aí que tá no mercado. Eu acho que ela poderia ser um pouquinho mais barata, galera. Um pouquinho mais barata porque tem luvas aí no mercado que apresentam mais tecnologias na mesma faixa de preço. Tá bom? E valeu. Obrigado por ter assistido mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O feedback está sendo excelente. Muito obrigado a todos aí que estão se inscrevendo no canal. Não esqueçam de se inscrever, galera. Pra mais reviews de luva. Mais dicas de treino. Tá bom? E é isso aí. Valeu? Fiquei com a luva agora aí. Grande abraço a todos. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.